Fala pessoal, Shark, Twitch na área chegando pra mais, Squadron Showdown aqui no canal E essa semana pessoal, a gente vai usar, semana não, hoje né A gente vai usar aí o time do Zep Zard Ele mandou esse time no dia 6 do 7 de 2018 e ele falou assim Fala Shark, sou novo no competitivo, mas me arrisquei a mandar um time aqui É um HO de Mega Zard X com escadril de Suicide League O resto do time só precisa bater, como não manja muito ainda Pode fazer alterações que tu ache necessárias Valeu, mandou o time Eu que agradeço a Zep Zard pelo time É um time composto por escadril, focus action, mode breaker Rock Tomb, Toxic Rapid Spin e Stealth Rock Zard X, Dragon Dance 3 ataques Keldio, Warium Z, Calm Mind 3 ataques Tapu Lele, Choice Specs Kartana, Choice Band E por último, Landorus Scarf com Explode Então aqui é o time super ofensivo do Zep Zard Obrigadão pelo time, simbora com essa batalha Espero que vocês gostem do quadro de hoje, pessoal Ok, temos a primeira batalha contra o Sensui Sensui Alakazam, Mimikyu, Greninja, Gliscor, Volcarona e Dragonite Ok, é o time inteiro aí do Sensui Ah, vou começar de Keldio, mano Keldio arrebenta praticamente o time dele inteiro Tirando Alakazam, praticamente, né Acho que sim Poderia começar também colando Problema que não toca direito o Gliscor Começa de Keldio mesmo, começa de Keldio aqui Começa o Greninja Greninja de campo contra o nosso Keldio A provável entrada pro Keldio aí Vai ser quem não faça a menor ideia Mas eu sei que eu vou dar o Ice Wind Já tentar diminuir a Speed de alguém Ou aí acertar o Gliscor ou o Dragonite na troca Podem ser duas possíveis entradas Meu, e depois é o Elétric Caraca, porra, mano Crítico não, velho Aí trollou, mano Aí trollou demais, demais, demais E o primeiro turno já deu crítico Sacanagem isso aí, velho Sacanagem demais, veado Porra Aí trollou, mano Muito Vou dar Psychic só Matar o Greninja, mano Greninja do cacete Critou, meu bicho, mano Putz, que merda Eu acho que o Keldio não morreria Pra que ele rirei Power, velho Já desaceleraria o Greninja E poderia fazer alguma coisa depois Mas agora entrou o Alakazam E eu faço o quê? Nada Absolutamente nada Principalmente no terreno da Lele Porra, eu tô muito fodido Muito, 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 muito fodido No terreno não vou poder fazer Absolutamente nada Agora a questão é se eu quero manter a Lele ou não Não faço ideia se eu mantenho não, velho Dá Psychic aqui Não sei o que fazer mais O crítico me desorientou aqui, mano A Lele vai acabar caindo O Alakazam tá em campo Eu sou obrigado a entrar com o Landros Vou ter que dar o U-Turn aqui Não tenho nem opção Entrou o Gliscor Gliscor em campo Mano, se o Gliscor não tiver alguma coisa Pra tocar o nosso Zard O problema Que mesmo que ele não tenha O Mimikyu não vai morrer pra nada, velho Tem que praquecer esse bicho primeiro, mano Vou entrar com a Kartana Ele vai ganhar o Toxic Orb dele Ah, vou dar só o Leaf Blade Band, mano Vamos ver se dá pra fazer alguma coisa Porque assim Vai dar um bom dano no Gliscor Porque eu sou Chase Band Quebra Mata o Alakazam Nossa, matou o Gliscor Não sou perfeito A gente ganhou o Beast Boost O molequinha travou carona Exato, mano Hardzard Hardzard Mas acho que não tem opção Vou entrar a Hardzard aqui Confirma e Dance Ganha o Special Attack Vou dar a Mega E dou o Kill na sequência Acho que vou dar só o Floor Blitz mesmo Vai entrar o Dragonite Só pra quebrar o Multiscale Somente pra quebrar o Multiscale Esse bicho nunca vai ser Nunca vai ser Como é que fala? Scarf Então vou dar o Dragon Glow E me livrar logo do Dragonite E aí sobra um 3 É o jogo de saques aqui, né, velho? É um jogo de saques Vai entrar primeiro o Alakazam Alakazam e Cup Que não vai matar o Landrus em nada Me recuso a acreditar Que ele vai matar o Landrus em alguma coisa Exatamente, exatamente Vou dar só o U-Turn aqui Entra a Volcarona Infelizmente Não pega a Burn, pelo amor de Deus Não pegou Ainda bem Porque praticamente eu entro com o Zard Contanto que a Volcarona Não seja a Máximo Speed, né, velho? Porque o Zard entra E praticamente pegou a Kill também De Flour Blitz Vou dar só o Flour Blitz aqui direto Tá, ok A Volcarona tá no chão Zard em campo Sobra Alakazam e o Mimikill Que sim, entra o Alakazam Saca o Zard Entra o Mimikill, no entanto Tá só o Flour Blitz mesmo Deu o Shadow Sneak Finalizou o meu Zard Como podemos fazer aqui? Daria pra ele entrar com o Landrus Dá Intimidate Dá U-Turn Ir pra Cartana É, eu vou fazer isso mesmo Landrus U-Turn Quebra o Disguise Vou pra Cartana Dois Smart Strike Cartana No Sword Isdência Que não importa Porque a Cartana aguenta qualquer coisa Smart Strike leva um Vai dar Shed Sneak Smart Strike Mimikill no chão Só falta o Alakazam Alakazam Que vai ter que levar três, mano Entra o Alakazam Dá o Trace no Beast Boost O Stat mais alto Importa, não importa Alakazam O Stat mais alto dele Com certeza o Space Attack, velho Com certeza, com certeza Só o Smart Strike Deixa ele dar o Hidden Power O Alakazam ganhou o Beast Boost De fato no Space Attack A gente pode entrar Com você? Não, eu não tenho certeza Que é mais rápido Lei Dragulandros Da U-Turn E pro Escadril Ou posso dar Explosion E me matar Apesar que se ele der Protect Eu me lasco, né? Vai que ele deu Um Alakazam Aleatório com o Protect, mano Dá só U-Turn E matar o Alakazam Ok, vamos caçar mais um Oh, meu Deus Eu joguei contra um time Bem gordo Em Yu Yu No último esquadrão Gordo não, né? Tinha um bicho gordo Agora eu tô jogando Contra vários gordos Que é Stull Cê vou lá, irmão Que tá com a Pexta Grove Blissey E Quagzire, mano Tem bicho nowhere Que para o Zard Tem... Apesar que... Ah, mas se eu tiver com o Toxic Eu me lasco, velho Preciso entrar Sempre alguém Que arrebente Ou posso começar com você E dar Toxic Qualquer coisa Eu não tenho Earthquake nesse bicho Jesus Como é que a gente faz? Posso começar com a Lele Ele é meio defensável Um pouco, velho Mas não Mas aí ele entra com o Tox Apex E o Tox Apex faz alguma coisa Contra alguém, mano Tá com o Esquadril mesmo Esquadril Contra Cebolai Vou dar só o Tox aqui Somente o Tox aqui, velho Esquadril é 7 O único golpe que ele tem É o Orc Tomb Não que o cara saiba, mas Se eu conseguir aqui Botar o Cebolai no timer Já ajuda Já ajuda Já ajuda A questão é se ele tem Taunt Se devia ter Taunt Prank Seria meio tenso Mas se esse Esquadril Tivesse Earthquake Já ajudava bastante, mano No lugar do Rock Tomb Ajudaria muito Tá ligado? Nossa Ajudaria no nível Que vocês não tem noção Podia dar Earthquake Nesse Nesse Nessa Tox aqui Nos outros 3 Nossa, o Esquadril Ajudaria muito Nessa partida Então eu vou dar o Tox aqui No Cebolai Que vai me dar o Eloisp De novo Não tem Earthquake Então eu tô nem aí, velho Cebolai em campo Vou dar só o Stealth Rock Aqui agora Porque eu posso Somente porque eu posso Se entrar o Craigsire Eu dou Tox naquele bicho também Pra ver se eu ganho Com o Keld Pra ver se eu ganho Com o Keld Aqui Tô dando meus rocks Vai dar dano Nos caras Tudo Como é que eu derrubo O Thangrowth Velho O Zard só? Jesus Amado Eu nem sei se o Zard Não, o Zard mata Pelo amor de Deus O Zard é o Zard Stealth Rock Então em campo Ele vai dar knock Tirando o Fuxete Que pra mim tanto faz Cebolai Knock Eloisp E o resto Ah, não queria tomar Outro E o Turn Não E o Turn, não Queria tomar outro E o Luisp Eu tô pensando E o Turn do Landros Já Tô em 2020 Já Vou ir pro Landros Aqui E mais um knock Isso livra a cara Do nosso Landros Que é muito bom O Toxic Continua acumulando E a gente só dá Earthquake aqui só Earthquake não O U-Turn Só o U-Turn Que provavelmente Entra nos bichos Defensivos dele Muito mais provável O Thangrowth Mas dando dano Do Thangrowth Já ajuda Ou ele deixa eu Bater no Cebolai Ah, vou pro Zard Porque eu não acho Que o Cebolai Tenha nada pra tocar o Zard Exato Cebolai continua Perdendo vida aqui Vou tirar a minha Mega E posso dar o Dragon Claw Direto Porque a prova A entrada vai ser O Quagsire Ou ele vai me dar O Cebolai Que também serve Cebolai no chão Também serve Entra o Quagsire De fato Como era De se esperar Earthquake Toxic Scald Scald da Burn Cara, vou ir pra Cartana Eu sei que é muito arriscado Mas é um risco Que eu tive que correr Mas ok Vou dar só um knock Só tirar o item de alguém Tirar o item de alguém Sabia que era arriscado Mas arrisquei do mesmo jeito Tirando o item aí Da Blissey Do Tungrowth Do Toxapex Do próprio Monk Já ajuda Ou do próprio Quagsire também já ajuda Tirou o Tungrowth Ok Então o item do Tungrowth já se foi Era um Assault Mestre Não é mais E aí E aí Podemos entrar Com alguém Que já ameaça o Tungrowth A questão é quem A questão é quem Ah, Hidden Power Qual tipo de Hidden Power Esse bicho teria Pode ter Earthquake Que é meio tenso Vou ir pro Zard No Giga Drain Ok Quagsire continua baixo Vou dar o Double Acho que pra Lele Que eu já ameaço Meio time dele O problema é o Muck Véi O problema é o Muck Posso dar o Dragon Claw também Na entrada do Quagsire Já deu bom dano já nele Que ele é obrigado a se curar aqui Porque senão ele só vai ficar muito baixo Muito, muito baixo mesmo Agora a questão é pra quem é o vô, mano A gente tem o item do Tungrowth Que já recuperou vida Ahm Ir pra Tapulele O problema de ir pra Tapulele É o Muck me trapando, véi É de fato o Muck me trapando Acho melhor ir pro Keld aqui Deu Recover O Keld dá a entrada pro Toxapex, véi Dá a entrada pro Toxapex aqui Agora a questão é o que o Quagsire vai querer fazer Provavelmente deve ter um Tóxico ali da vida, véi O Keld não ainda serve pra, tipo Tentar o Leaf Blade do Quagsire pra matar Ah, não quero tomar o Tóxico com você, véi Realmente não quero Porque o Muck vai virar muito problema depois Ele é o meu Toxapex, véi Vamos ver o Landro Trocou o Toxapex, convéria de se esperar Toxapex em campo Que eu não vou arriscar absolutamente nada, véi Eu vou dar só o Earthquake Tem zero motivo pra eu arriscar Sendo que eu posso dar U-Turn logo depois Foi pro Tungrowth seguro Que já toma o dano e vai tomar também o U-Turn na cabeça Isso é muito bom A questão é o que esse Tungrowth vai querer fazer da última vez E deu o Giga Drain Ah, Noc livraria um pouco a cara dessa Escadril Meio tenso de entrar agora Eu tenho que tomar cuidado com o Charizard Porque o Charizard não tem jeito de se curar, véi O Charizard tá 100% da vida Vou ir pros Cadril, véi Das peças que sobraram E a que menos faz falta Vou voltar pro Lando Pensar que eu vou tomar um Posso tomar um Copa de Pensar que eu mostrei Toxic, né, véi Eu acho que ele não vai querer tomar o Toxic aqui Eu vou voltar pro Lando mesmo Exato, foi pro Quagsire Quagsire em campo Se eu me livrar do Quagsire, o Charizard ganha praticamente Então, tá bem O Dorf fica aí nesse bicho Que vai errar o Toxic Será que é o momento de explodir, véi? Se falar que a explosão tira Ah, Landorus Choice Scarf, Explosion Se falar que o Explosion mata o Quagsire na range que ele tá com o Exire Não, não mata, véi Realmente não mata Eita, porra Quase que eu perco o jogo Quase, quase, quase Cartana Ele vai dar o Recover Ele é obrigado a trocar Ele é obrigado a trocar aqui, véi Senão ele tá meio que lascado Essa vez eu vou botar pro Lele Lele na troca pro Tangrowth Que já fica muito baixo Vou dar só o Moonblast ainda Que possa entrar o Mucky ou o Toxapex Entrou o Mucky primeiro Que é o bicho que eu preciso fraquecer, de fato Tirar muito dano desse bicho aqui Não gostaria de tomar o Pursuit Mas se for o caso Eu não acho que eu morro, véi Tô só pulando Ele deu o Pursuit de fato De fato eu não morro Nem pego o Poison E o Landorus entra Vou dar só o U-Turn aqui de novo Preciso enfraquecer o Quagsire, véi O Pursuit já entra no U-Turn Poderia... Eu vou ir pra Lele de novo Lele de novo em campo De novo vou dar um Blast, véi Ainda que possa entrar o Toxapex Ainda que possa entrar o Toxapex O importante é não deixar o Quagsire sempre ter 100% Vai ter o Toroof, ok Então o Groof tá no chão Menos esse bicho Eu fico aí que agora é livre Entra o Mucky novamente Mucky em campo De novo, 50x50 De novo Deu o Pursuit novamente Ok Mas agora... O caralho foi pro bicho errado Mas ok Provavelmente é um Pokémon que perde o item aqui Vou tirar o item do Mucky Deixa ele levar a Kartana Não foi o caso aqui Não levou a Kartana aqui Posso guardar você, véi Vou só pro escadril Deixa eu dar o Brick Break E levar o nosso bicho Foi o Miss Click ali Não era pra entrar com esse bicho Ele patroca o Lando Que o Lando já entra Já dando Earthquake O Quagsire pode ser um grande problema ainda Apesar que eu tenho o Keldio Mas eu não sei se eu mato com o Exire Nossa Eu tenho que fracassar com o Exire A ponto do Z-move do Keldio matar, tá ligado? E vai entrar exatamente com o Exire aqui agora Exato, 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 exato Daí o turn que o Lando é o último bicho que mata o Toxapex É o último bicho que mata o Toxapex Vou ir pro Keldio Deu o Recover A Hydro Pump Mas a entrada pro Toxapex é muito livre, velho Se ele deixar ela batendo com o Exire Com o Keldio Ajuda bastante, velho Bastante Bastante mesmo Foi pro Toxapex seguro Como era de se esperar Como era de se esperar desse bicho O Zard No Recover Da Earthquake Earthquake, Tassapex, tirou nada E deu Toxic na gente Tirou absolutamente nada Ele vai dar o Recover, provavelmente Deu Recover mesmo Dá o Earthquake aqui Lembrando que o Lando é o único bicho Que para o Toxapex agora, velho Se eu tomar o Burn desse bicho É praticamente jejum Eu não vou conseguir derrubar esse bicho não, velho Não vou conseguir derrubar esse bicho Deixou o Tadano Toxapex Deu Toxic Continua dando Earthquake Entra com o Exire Entra em Rocks Mais Earthquake Ah, vou dar Explosion Levei, perfeito Ok, ok, ok Falta a Bliss, hein Falta o Toxapex, então Faltam esses dois aí Vou entrar com o Zard Zard entrou o Toxa Toxapex em campo Vou dar o Dragon Dance primeiro Ele dá o Recover Vai ter Raze, mano Isso é certeza absoluta Isso é certeza absoluta Velho, absoluta A questão é Quanto o meu Earthquake vai tirar Desse Toxapex, mano Sessenta Deu escape Pelo jeito Ele não tem a gente Tirar o nosso golpe não, velho Tirar os nossos stats, mano Dá o Earthquake aqui Que eu não acho Que o Dragon Claw Vai tirar Nem fudendo Dá o Earthquake aqui Esse Toxapex é Máxima defesa, mano Deixa eu perguntar pra ele A Bliss está quase morta A ponto de eu conseguir derrubar ela em qualquer golpe que eu der aqui E ela já está morta praticamente para o Rocks O Zard sobrevive com 3% Tem o Toxapex que vai entrar em Rocks Mas ele recuperou vida aqui no... No Regenerator Vou dar o Earthquake de novo O Toxapex sobrevive porque é o Toxapex O Zard acaba caindo O Zard acaba caindo aqui Vou entrar com o Keldil Vou começar a dar Calmide loucamente, mano Ele deu Recover Mais um Calmide Eu vou ter que estourar o Zubuf no Toxapex Ah, ele vai dar Raze Calmide Toxic Agora ele vai spamar Raze, provavelmente Vou dar o Hydro Vortex aqui, mano Tirou quase nada do Toxapex que deu Raze Aqui é GG, mano Toxapex é muito gordo, cara Pelo amor de Deus É o Robo Crítico? Não Aqui é GG, mano GG Aqui não vai dar pra derrubar o Toxapex, não O Toxapex é muito gordo Pessoal, eu vou acabar por aqui, então O Esquadrão Duas batalhas Uma contra o bicho gordo Não dá pra derrubar O outro deu pra vencer, pelo menos Mas, enfim Obrigada, Zard Zé Pizarre pelo time Pessoal, se vocês gostaram Já deixa aquele like Embaixo, inscreve no canal Me sigam nas redes sociais Compartem com as amiguinhas E lembrem-se de não perder O vídeo de novo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau